Hoje, gente, é aniversário do hotel e vocês vão passar esse dia junto com a gente. Ele vai fazer, ele vai escolher tudo que ele quer fazer, né, Valentina? E aí a gente vai sair, vai fazer algumas coisas, mas antes, galera, eu vou fazer uma coisa que eu tô esperando. Porque, assim, aqui nos Estados Unidos vocês sabem que, tipo... Você vai sendo ele? Eu não sei. Mas, pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, sempre quando é aniversário, você ganha, tipo, coisas de graça. E aí, um dos lugares é a Sephora. E sim, ele fez o cadastro na Sephora pra eu poder pegar uma coisinha pra mim. E se a Valentina quiser usar, ela usa também. Mas, olha só, gente, enquanto eu vou me arrumando aqui, eu também vou vendo isso do presente que eu vou ganhar. Ah, o aniversário é dele, mas quem vai ganhar é só eu, porque não tem coisa de menino, gente. Não tem, tipo, perfume de menino. Só algumas coisas que você consegue pegar? Sim, são coisas específicas. Eu vou tentar achar aqui. Adoro. Tem algumas coisas específicas. Tem loja que tem, tipo, perfume, amostra de perfume masculina. Pode ir. Pra ele escolher. Mas, tipo, essa não tem nada masculina, mas maquiagem mesmo. E aí, eu que vou ganhar. Mas, então, enquanto a Valentina vai lá, vamos nos arrumando, não é mesmo? Ó, eu vou usar esse negocinho aqui da Elf, que ele tem, tipo, dá, tipo, um brilho, assim, pra pele. Eu tô amando usar uma pele mais brilhosa e tal, mas com esse glow, sabe? E aí, eu passo nessas partes aqui do rosto, na testa, aqui do lado, aqui do lado. E aí, eu, tipo, espalho tudo com a esponjinha, tá, gente? Mas, eu vou tentar fazer um arrumar isso comigo bem rápido mesmo, porque o foco do vídeo não é esse, né, gente? É ver o que o Théo vai querer fazer, o que ele vai querer comer, onde ele vai querer ir, o que ele vai querer comprar, quais presentes ele vai ganhar, enfim. Aí, eu vou esperar a Valentina chegar, né? Ela tá vendo o negócio lá do presente de graça. E, se vocês quiserem um vídeo mostrando quais coisas de graça o Théo pegou, vai pegar, comentem aí embaixo que a gente faz pra vocês o vídeo. O legal, gente, é que também já tem outros vídeos desse no canal, do meu aniversário, até do aniversário da Maria, minha amiga, tem aqui no canal os vídeos da gente indo pegar. as coisas de graça. Sim. Então, se vocês quiserem ver, estão por aí, é só pesquisar na barra do YouTube, tipo, Family Fun 5 comida de graça, ou Family Fun 5... É, eu acho que se você botar comida de graça, aparece. E aí, é só assistir. Mas, a gente fez no seu aniversário também, Valentina? Ou não? Não. Que eu não tava... De comida de graça? Não, mas eu peguei um... Porque eu fui pra... Minhas amigas, isso era uma surpresa pra mim, gente. Tipo, me levaram pra casa de uma e estavam as outras lá com o bolo. Legal. Que era depois. Hum, não deu tempo. A gente foi... A gente foi pra... Pro Starbucks. Gente, cortei meu dedo. Não sei aonde. A gente foi pro Starbucks, que é lá perto, aí eu peguei uma... Grandona. Que aí dá de graça. É qualquer tamanho que ganha de graça? Starbucks. Qualquer tamanho, pode ser o maior tamanhozão. Aí, a moça, eu falei assim, ó, me dá um grande, que é o segundo menor. Aí, ela, vou te dar um venti. É, que é o maior. É. Ó, gente, então, aqui temos. Só tem mais alguns dias, né, porque alguns eles, tipo, meio que vencem, assim, pra você poder recuperar esses presentes. E aí, agora eu não sei qual pegar. Eu vou ver aqui, gente, aí eu mostro pra vocês. Não esquece de deixar o like. Ó, gente, temos esse kit aqui, que eu já peguei pro meu aniversário. Olha só. Que vem esse daqui. Vem... Ah, e tem esse negócio aqui, ó. Assim. De passar no olho. Ah, não, não é esse, não. Ah, é o de sobrancelha. Esse aqui, ó. Enfim, tá aqui embaixo. É, aí tem esse daqui, que é de skincare, ó. Temos esse aqui, que é de passar no cabelo. Falam que é muito bom. Tem esse aqui da Gucci, que é perfumes. É, esse aqui é um mini perfuminho, né? E aí vem os outros dois. Esse daqui, que eu acho que é shampoo, condicionador também, e máscara. Esse daqui, que é da Summer Fridays. Eu também tô entre... Esse aqui é uma das opções. Ó, gente. Ele vem no batom? Vem, mas é um miniatura. Ó, vem esse aqui, que é uma máscara... De lábio? Sabe que eu não sei. E esse outro aqui, que aí eu sei que é de lábio. Ai, gente. Meu Deus, não tá dando. Mas, enfim. E... Deixa eu ver. Tem esse último. Olha, tipo... Da Charlotte Tilbury, que vem... É, o spray de fixar a maquiagem, o batom e mais um outro negocinho. Ou você pega pontos pra depois, tipo, escolher, ó. Alguns desses aqui, ó. Cem pontos. Cem pontos. E aí você ganha 250. Então dá pra escolher duas coisinhas aqui. Ou uma dessas aqui, que são um pouquinho mais caras. Difícil. Gente, vou acabar pedindo esse daqui mesmo, porque... Eu ia pedir esse. Mas não tem como pedir online. Então vou pedir esse aqui, que tem como. E aí, ó. Free shipping. Agora a gente vai ali no carrinho. E aí vai ficar zero dólares. Vocês vão ver, ó. Cadê? Não achei. Mas tá tudo bem, então. Ah, aqui, ó. Birthday gift. Ó, dois free samples. Eu posso adicionar mais dois desse aqui. Alguma dessas coisinhas. O que será que eu quero? Não sei. Já que é de graça, né. Vamos pegar aqui. Ó, um perfuminho. Vamos pegar esse perfuminho aqui. Acho que os outros é mais... Coisa de rosto, assim. Aqueles dois estão ótimos. E aí agora... Checkout, ó. Zero dólares. Checkout. Ai, gente, não. Deu errado, Zoe. Pra pegar online, precisaria fazer uma compra de 25 dólares. Mas... Pra pegar pessoalmente, não precisa. Então, se o Theo quiser ir em algum desses outros... Em algum lugar que tenha algum... Alguma séfora. Aí a gente vai. E tá ótimo. Mas aqui... Tava falando que não precisava. Agora tô falando que precisa. Mas tudo bem. A gente vai lá no lugar, então, e pega. Deixa eu acabar aqui de fazer a minha make. E aí a gente já... Eu já volto com vocês. Ó, gente. Minha mãe já tá chegando com o primeiro presente. A gente vai lá cuidar pra ele, né, mãe? Vamos lá. Let's go. Vamos avisar pra ele tudo que vai acontecer, né? É. Ele não tá sabendo ainda. Theo. Ó, o que você tá fazendo aí, Theo? Eu vou editando aqui o vídeo. Ó, gente. Ele tá editando o vídeo pro nosso novo canal. Que, inclusive, já tem vídeo no ar. Já tá com o vídeo postado, né, Theo? Sim. Acho que tem um ou dois, né, vídeos postados. Acho que por aí vai ser... Tem um que a Valentina... A Valentina editou. É? Os seus a gente ainda não colocou. É, aí, gente, olha só. Temos aqui o Theo editando o vídeo. Que, inclusive, você vai ganhar um dos seus presentes de aniversário se você acertar as coisas do vídeo que a Valentina editou. Mas só um ou tipo tudo? Não, vai ter que fazer o vídeo, entendeu? E aí você vai ganhar um dos presentes só se você acertar. E é o melhor presente. É verdade? É. Mas, enquanto isso... Agora a gente vai te dar esse daqui. E aí você pode parar de editar pra gente poder passear. E aí vai ter tipo um sim pra tudo no dia de hoje. Ninguém consegue, né, falar não pra isso. Olha, gente. Pelé Soca. Que é de futebol. Uma bola. Olha. Olha, bonita. Futebol. Tô precisando, né? Porque a Azul e a Maia comeram todas as bolas do Theo. Tudo de balão, né? É. Esse daqui eu vou deixar lá. Lá em cima pra elas não pegarem. Maia. Gente, olha o tanto que o Theo cresceu. Olha aqui. Não, não. Abaixa. Olha só, gente. Tá do meu tamanho, parece. Tá maior, mãe. Tá maior. Nossa, o Theo, mas esses dois são... Não, na cabeça aqui, olha. Nossa. Então, gente. Então já segue a gente lá no canal novo, hein? Isso mesmo, gente. O nome é Family Fan 5 Quiz. O link vai estar na descrição, provavelmente no final do vídeo também, na tela final. E se você pesquisar, também já deve aparecer. Mas é isso aí. Agora, bora lá. Será que não? É, mas o link vai estar na descrição, então. Mas vai ter a bolinha dele também nos nossos canais, na página principal do Family Fan 5, ele vai falar. Ou aqui nos comentários também, gente, que a gente fixa o comentário com o link do canal. E fica mais fácil de vocês assistirem. É super legal de brincar, tipo, com as primas, os primos, os irmãos. Até em família, assim, fica bem legal, porque vira uma batalha mesmo. O primeiro lugar que eu quero ir é um supermercado brasileiro. E aí, o que você quer aqui? Eu acho que eu vou pegar um sorvete. Sorvete ou picolé? Eu quero pegar esse picolé. Aqui, gente. Ah, esse é aquele, tipo um chup-chup, assim. Mas aí também tem picolé, puxé-águas daqui. Ah, é tipo paleta, né? E esses aqui, ó. De fruta. De fruta. Uh, doce de leite. Gente, tem muito com açaí ali. É, tem açaí. Eu vi que você consegue montar, né? Atou. Meu Deus. É, meu vidro. Você tem que perguntar, né? Você pode. Posso? Não. Ah, trollagem. Você vai ter que pagar. É, pode. Você vai ter que pagar. Pode, né, mãe? Sim. 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 Ó o Theo. Já tá tomando? Acabei de abrir aqui. Boa. Será que vai tá bom? A Valentina tá tomando ali também. E aí, Theo, tá bom? Muito bom. De doce de leite, né? A Valentina, que não é aniversário, também ganhou um. Gente, mas vocês partem. A minha mãe, que não é aniversário, comeu uma bala. Gente, minúscula. E tá de dieta, né, Valentina? Eu tô com fome, isso sim. Eu não vou falar nada, porque eu falei pra ela antes de eu sair de casa, pegar alguma coisa, mas tudo bem. E agora, Theo, pra onde vamos? Vamos pro Walmart, que eu vou tentar achar alguma coisa legal pra mim. Theo, tô olhando aqui uns casaquinhos. Deixa eu ver isso. Ó, bonito esse. É, acho que não tem capuz, mas ó, bonito. Só tá meio grande, parece, né? É, double S. Nossa, bem grande. Tem que ver se tem tipo S. É, meu Deus, eu quero. Ou M. Três dólares. Pega aí, Theo, vê se tem um menor e pega. Três dólares. É, mas acho que é porque só tem número maior, que talvez não vendeu. É. Mas tem mais blusinhas pra cá. Ó, aqui tem umas blusinhas. Ó, Theo, blusa branca que você tá precisando, ó. Blusinha branca. Tem as calças também, mas a calça é até mais difícil de caber. Ó, aqui tem umas assim, ó, Theo. Com desenho, ó. Do Mickey, Mario. Ó, Star Wars. E CDC. Ó, várias. Várias, várias, várias. Bem legal. Ó. Gostei. Ó, gente, essa é legal, essa. Essa aqui é muito boa. É, boa essa. Tem umas ali de esporte, ó, se você quiser. Também achei essa daqui, que é mais de esporte. Ótimo. Pode, né? Tem que poder. Sofia. Essa também. Sim, eu acho. Pra escutar tudo, né? Pode, né, gente? Fazer o quê? Mas eu gostei dessa daí, achei bem diferente. Foi legal. Depois, no final, a gente mostra tudo, né? E os outros presentes. Que a gente comprou uns presentes pra você também, Theo. Não é só o que tem aqui, hein? É, sim. É. Sofia, Sofia, Sofia. Pode? Esse eu acho que pode. Se o pessoal comentar aí que quer um vídeo... Mr. Beast. É, se eles comentarem Mr. Beast, a gente faz um vídeo experimentando. Aí você pode levar. Deixa eu ver. Prontinho. Eu já tomei um banho, inclusive. E agora a gente vai pros últimos presentes do Theo e o desafio final. Então vai lá, Theo. Esses aqui, gente, são os que a gente comprou. Você vai mostrar? Vou. Esse daqui foi na primeira loja. Esse daqui é o Hibok, né? Que é mais de esporte. Um azul, né? Escuro. E esse branco aqui de carro. Que a gente não ganhou. É o lá também, né? Que foi na perfeita. Sim. O Amantia. E esse daqui foi a outra loja. Foi em outra loja. Acho que a gente nem gravou, né? É, a gente começou a não gravar. E pra não ficar muito longo também, porque ainda tem o quiz. Olha que bonita essa, gente. Ela tem um bolsinho. E esse do leves. É. Bem bonita. Agora, Theo, é o seguinte. Ah, tem esse aqui também que ele quis, né? É. Vai lá. Abre aí. Hum, meu perfume. É um perfume. É um perfume novo. Ó. CK Alvin Klein. Olá. E será que é cheiroso? Tem que ser, né? Veio tudo bonitinho depois de se ar. Então, agora, vamos para o teste. Olha só. Pra ganhar duas coisas que estão dentro dessa sacola. Eu acho que ele não imagina o que é. Eu acho que é de Nike, né, gente? Eu tô achando aqui de Nike. É, deixa ele achar, né, gente? Deixa ele. Então, vamos lá. Aqui, gente, como vocês vão fazer pra poder ver os nossos vídeos, né? Do canal novo. Vocês vão lá no YouTube, no computador, no celular, na televisão, em qualquer lugar. E vai escrever Family Fun 5. Como se fosse pra eu entrar nesse canal aqui. Ou você já pode só apertar aí no nosso canal. Então, apertamos no canal. Apertou. Né? Né? Aí a gente abaixa. Vai scrollando assim pra baixo. E tá aqui. Family Fun 5 Games é o nosso outro canal. Sofia Pavel é um outro canal meu. E esse daqui é o canal Family Fun 5 Quiz, que é o canal novo que tem o vídeo e vários, vão ter vários vídeos de testes diferentes, né? Só que talvez não vai ser o terceiro. Mas tem a sua sabedoria. Então, vamos lá. Um, dois, três, um. É, e olha, todos esses vocês podem se inscrever, hein, gente? É tudo nosso. Sim. Aí vai pra baixo. Então, esse daqui é o querido que você vai ter que descobrir. Assim, a gente fez um pouco fácil porque é de jogo. Mas eu duvido ele acertar todos. Porque a Valentina fez, eu acho que vários são feios diferentes. Tem quantos lá, Tina? Quantos, quantas logos tem? Vinte? Acho que são quinze. Quinze ou vinte? A gente dá uma chance, assim, pra ele errar uns dois? É. Todos? É. Eu acho de três. Eu acho de cinco. Tá bom. Tá difícil? Três. São quins. É porque tem alguns que, tipo, não todo mundo conhece aí. Mas aí, tipo, é legal. Porque eles são conhecidos, mas você não joga ele no dia a dia, sabe? Eu acho que você vai saber, mas... Tá. Então, vamos lá. E aí, gente, amanhã já vai ter mais vídeo aí, hein? Então, já vai se inscrevendo, vai assistindo esse, assiste até o final e comenta quantos vocês acertaram. É, quantos pontos que a gente vai ver o comentário de todo mundo. Vai lá, a Théo fica do lado dela. Você quer ir lá também, Tina? Acho que não precisa, né? Apertei. Théo, fica aqui, ó. Fica. Ixi, ó, sou eu que tô falando. Você vai ganhar um ponto pra cada resposta correta. Enquanto terminar, comenta aí embaixo quantos pontos você fez. E você tá assistindo o Family Con 5 Quiz. Se você é novo por aqui, já se inscreva e ative. Fica mais lá, Théo. Agora deixa o like e vamos começar. Vai, Théo, vai, Théo. É, Zelda. Uhul. Tina tá contando. Vai por mais. Tô contando aí. Esse tá fácil. Esse tá fácil. Fiche. Não sei. Perdeu. Ih, perdeu um ralo. Não sei também. Minecraft. Esse é fácil. Esse eu também sabia. Ai, esse você não se sente, né? Ele joga o tempo inteiro. O dia todo. Ai, ai. Qual que era? Apex. É, outra Overwatch. Ah, Apex. Esse é fácil. League of Legends. Esse eu sei, gente. Esse eu sei, gente. Aham. Três. Quatro? Quanto, Tina? Foi três ou quatro? Foram três. Toca a boca. Tá acertando, então. Eu acho que foi um... Pokémon? Depois vocês avisam a gente aí, se foram três ou quatro que ele errou. Eu acho que foi três. Ele não cross. Mas aí tá fácil, né? Cheio de... Três de letras. Acertou. Splatoon. Será? Ah. É quatro, é quatro. Não, é quatro. É quatro. Qual? Fall out. Tá, gente, vocês não falaram que ia ser três? Não, mas aí você falou cinco. Ellen Souls. Elder Souls. Oh. Ah! Ele, ó, foi médio. Mas eu tava no dezessete, você falou que era quinta. Ah, então só vinte. Foram seis que ele errou? Só o pé. Não sei. Diabo. Gente, acho que ele errou mais não. Mas você falou... É, era quinze perguntas, você falou que ele podia fazer cinco. Eu acho, gente, o que vocês acham? O Théo merece o presente? Sim! Ah, eu acho que ele merece sim. Pode dar o presente pra ele. Dá lá, pega lá, gente. Ó, vocês fiquem espertas, que ele tá maior que vocês já, hein? Mas, ó, a minha cabeça tá maior que ele. É? Quantos que você consegue? Quatro? Você consegue três? Eu acho que a Sofia ia saber. Super Mario, Toca Boca, Minecraft. Três. Não, Toca Boca é Fá, Toca Life. Quais vai? E, gente, vai ter de marcas, vai ter isso ou aquilo, vai ter vários outros. Gente, vários jogos. Então assistam lá e comentem tudo, que a gente vai responder todo mundo lá, hein? Ó, a dica. A dica do like, né? É, pra você nem perceber. Ó, olha, gente. Uau! E o samba. O verde. O que você queria, né? Ó, agora a Valentina, o Cris e o Théo tem um mês. É, eu tava usando o meu, a gente foi pra igreja, aí o Cris tava usando. Eu tava vendo ela diferente. Ele veio de aniversário. É, o meu tá meio sujinho. A gente acha que tá precisando de um novo, né? Ou não. Tá doida? Outra coisa. Tem outra coisa aí, Théo. Também não é. Tá muito mais. Ó. É. Outro perfume. Agora, se ele ficar fingido, quero ver. Bom? É. É, Givenchy, eu acho. É. Gostou, Théo? Gostei demais, muito obrigada. Ué! Aê! Gente, é isso então. Gostou do seu dia, Théo? Gostei. Então tá ótimo, né? Muito sim. É. O quê? Muito sim. É verdade. É, vários sim. Vários presentes também. Mas é isso, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!